Especial a Rocha Rei Bahangá Produções A Epina é um papo reto, é um patriquieto, respeito, certo? Se não fode, sai de cima Ela toma na pepequinha Isso é PJ Adrián Gomes A Epina é um papo reto, é um patriquieto, respeito, certo? Se não fode, sai de cima Ela toma na pepequinha Bahangá Produções A Epina é um papo reto, é um patriquieto, respeito, certo? A Epina é um papo reto, é um patriquieto, respeito, certo? A Epina é um papo reto, é um patriquieto, respeito, certo? A Epina é um papo reto, é um patriquieto, respeito, certo? A Epina é um papo reto, é um patriquieto, respeito, certo?